olá galerinha no vídeo de hoje eu estou aqui pra sair em busca do bracelete da hannah juki então já vai deixando seu like se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação e se inscrevendo no canal de games que é do deferralgames que está aqui em cima nos cards para não perder nenhuma dúvida de tá super legal então bora lá 155 milhões de joguinho eu sempre fiz o bracelete mas a gente não encontrava deixando de cabelo em pé e ela achou uma loja de brinquedos aqui no shopping saiu correndo pra saber sim e o moço falou pra que tem 3 3 3 3 então não vai comprar para tudo você não vai comprar então vamos ver se você não tem noção que eu estou feliz cadê onde é que está o tal do bracelete dessa rama você tá me deixando maluca com isso gente a primeira loja que encontra o bracelete você tem noção semana passada ela fez eu ligar pra um monte de loja para saber se os lojas tinham dudu acho que é por aqui não é por aqui ó galera se tremer um pouquinho porque eu tô me gravando sozinho gente em A décima Décima segunda Vigésima, sei lá Tem muito tempo que a gente tá ligando A gente já ligou Pra um monte de De shopping Dizendo, pedindo Braceletes da Hannah Duke E nenhum tinha Nesse aqui a gente veio e eu falei Mãe, por favor, bora lá Bora lá olhar e tal, vai que tem Aí ela deixou ir e claro, eu encontrei E eu quis Como sempre eu sou Gente, mas o Braceletes tem Caraca, meu Claro que eu vou, mãe Mãe, tem esses negocinhos aqui Olha, o que será? Não sei, posso pedir pro papai Comprar também? Não Gente, olha o que eu achei Deixa eu mostrar pra galerinha Eu achei isso aqui, olha Da Hannah Duke Hannah Duke Gente, se eu estiver falando errado Desculpa, você que sabe falar Certo Eu não sei falar Bora O Braceletes tá aqui? Não, não Eu tô com o Você pode pegar Ah, é Uhul Gente, quando chegar em casa Eu vou abrir o Braceletes Vou gravar tudinho Vocês vão ver minha reação Vocês vão ver Eu colocando o Braceletes Toma, dá o moço lá pra você pegar Cadê? A moço aqui Ui Aqui, ó Tô perdida Aqui Agora a gente vai Obrigado, tá? Obrigado O Braceletes tá aqui dentro Tá ao contrário Gente, esse é o Braceletes Olha que E ele acende Faz tudo mais Só lá em casa Que eu vou mostrar pra vocês Então, esse foi o vídeo Em busca do meu Braceletes Eu consegui achar É a 25ª É a 3ª milhão Não Como é que você fala? Milionésima vez Hã? Milionésima É, milionésima vez Que a gente está aqui procurando o Braceletes E eu encontrei E galerinha Eu vou abrir o Braceletes em casa Porque eu tô muito ansiosa Porque senão aqui no shopping eu vou perder tudo Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau